Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio vejo na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir a voz desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo Eu me vejo Eu me vejo Ganhar asas E voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei Que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir Tua voz Desse desconhecido Eu sei Que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei Que não 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 É permitido Talvez Se nós Tivéssemos fugido Oh E ouvir Tua voz Desse desconhecido Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz